Abertura 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 Obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Está右 Airadia? Obrigado. Obrigado. O Bernie é uma luta, o povo está na enquadça. A gente só pode parar com ele. Bravo! A Luzon vai. O pomô, o atorio do meu povo. A Luzon vai! 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 Antoni Tini, o atorio, a luzon especialista A Luzon. A Luzon, o atorio. A Luzon, o atorio, ao atorio, a luzon especialista A Luzon. Ficou! 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 Afanolo o leto! Afanolo! Vai vestido o leto! Obrigado. Obrigado. Obrigado.